E olha, em Itajaí tem um programa que incentiva o jovem a conseguir o primeiro emprego e ajuda a superar desafios como a formulação de um bom currículo. Muita gente que tem dúvida, né? Postura na hora da entrevista é fundamental e outras dicas importantes que podem sim dar um grande empurrão na hora de começar a vida profissional. Isso tudo é oferecido de graça e não fica aí na região só central da cidade, não. Está nos bairros. O programa, semanalmente, roda por outros bairros de Itajaí, além, é claro, do centro da cidade. E é isso que a gente vai ver agora na reportagem do Jonas Augusto. O Alexandre tem 22 anos. Está procurando emprego agora, mas há seis anos ele lembra que foi fácil conseguir o primeiro trabalho da vida dele. Foi bem fácil. Praticamente tudo já era bem fácil. Mercado, tudo assim. Mas hoje, além de procurar mais, o jovem precisa estar ainda mais preparado para encarar a maratona de elaboração e envio do currículo, da entrevista, de provas de aptidão. É tanta coisa, né? O Maicon, por exemplo, ainda no ensino médio, recebeu na escola o programa de orientação para o mercado de trabalho da Secretaria da Criança, do Adolescente e da Juventude de Itajaí. Aprendeu de tudo, inclusive a planejar o futuro profissional. Eles forneciam várias técnicas de comportamento, de fazer o primeiro currículo, de se comportar diante do empregador e foi bem interessante. O Maicon recebeu essa orientação do programa ainda no ensino médio. Ele aprendeu a fazer o currículo, a se comportar em frente ao futuro empregador. O primeiro emprego foi num mercado como repositor. Depois disso, com foco e determinação, ele seguiu para o ensino superior fazendo o curso de direito. De lá para cá, ele já soma três estágios diferentes e acabou de conseguir o quarto. Só lembrando que esse garoto ali tem só 19 anos. É assim que o programa de orientação para o mercado de trabalho funciona. Entregar ao jovem as ferramentas necessárias para que ele consiga um bom emprego e também um início de vida profissional melhor ainda. Esse jovem vem até nós. A função do ponte é acolher e orientar esse jovem a fazer um currículo e a se apresentar na frente do empregador. O programa funciona no Centro Integrado de Serviços, no bairro Fazenda, atrás do Teatro Municipal. Mas, pelo menos duas vezes por semana, leva todo o serviço para os jovens de outros bairros aqui de Itajaí. É para eu morar na Senhora das Graças Itaipava e Maruí.